Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 17 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Há uma leve distração em sua energia, possivelmente ligada a alguém presente em sua vida ou à ausência de alguém significativo. É essencial lembrar que você tem a capacidade de atrair para sua vida um parceiro ou relacionamento que o complemente e nutre espiritualmente. Talvez essa pessoa já esteja ao seu lado e seja fundamental reconhecê-la. Se você se sentir desanimado com essa perspectiva, lembre-se de que a percepção é subjetiva. Reflita sobre relacionamentos passados. Se você descobrir que as pessoas que você atrai não estão alinhadas com você, talvez seja hora de aumentar sua frequência energética. Lembre-se que atraímos o que emitimos. Se você está insatisfeito com as energias que entram em sua vida, é hora de olhar para dentro e avaliar suas escolhas e perspectivas. Conectar-se com seu eu interior é uma prática valiosa. Frequentemente, nos concentramos em tentar forçar as situações, em vez de permitir que elas se desenvolvam naturalmente. Declare em voz alta, meu ser interior me guia. Esta afirmação o ajudará a se desconectar de experiências passadas e a seguir o caminho dos pensamentos positivos e das energias elevadas. A evolução pessoal é fundamental neste momento. Provavelmente é hora de atualizar sua frequência e mudar sua abordagem de vida. Passe algum tempo aprendendo, educando-se e explorando novas perspectivas. Concentre-se em seus pensamentos, ações e perspectivas para melhoria constante. As cartas apontam a importância de reconhecer o que você precisa abandonar em sua vida. À medida que você evoluir, você não consegue carregar todos os pensamentos e experiências do passado com você. Priorize o que você deseja expandir e cultivar em sua vida. A mensagem das cartas indica a necessidade de abandonar o velho e acolher a abundância que lhe é apresentada. Lembre-se da metáfora das portas, só temos um número limitado de portas que podemos abrir. Escolha sabiamente em quais aspectos da sua vida você deseja focar e priorizar. A abundância virá quando você se concentrar no que deseja, mantendo uma perspectiva positiva. Sonhos estranhos podem levar a avanços psicológicos esta manhã, queridos gêmeos, graças a uma doce troca entre a lua de peixes e urano. Infelizmente, pode ser difícil dormir quando Vênus fica agitado, embora priorizar a harmonia possa ajudá-lo a recuperar o controle. Boas vibrações fluem à medida que a tarde chega, quando o Sol, a Lua e Netuno se alinham, apresentando uma oportunidade de assumir seu poder e senso de autoridade sem irritar as penas. Faça algo transformador esta noite, quando Plutão for ativado, pensando no futuro enquanto implementa a mudança agora. Invista na sua rede ou comunidade quando a Lua entrar em Ares. A autorreflexão é a chave hoje. Você pode sentir uma inquietação que não consegue expressar ou um descontentamento, mesmo que tudo dê certo para você. A única maneira de lidar com essa sensação de inquietação é passar por um processo silencioso de reflexão que pode ajudá-lo a se compreender melhor e a encontrar um remédio eficaz. Contatos feitos por meio de amigos ou colegas, talvez pessoas mais jovens, podem trazer novas ideias para melhorar sua vida doméstica, gêmeos. Talvez um novo colega de casa queira se mudar, você possa instalar algum equipamento novo ou até mesmo ter a chance de se mudar para um local mais espaçoso. Estas são apenas ideias a serem consideradas, no entanto. As decisões finais devem esperar para um dia posterior. Ainda existem alguns fatos que você precisa aprender primeiro. Hoje cedo você pode se sentir um pouco enjaulado, queridos gêmeos. É um sentimento temporário e é melhor deixar as preocupações com o passado para trás para que você possa aproveitar melhor o presente. No entanto, a Lua passa o dia em sua décima casa solar e você está particularmente focada. E você está focado em seus objetivos e ambições. À medida que o dia avança, as energias são boas para aumentar a sua fé e confiança, bem como para estabelecer ou aumentar conexões. Pode ser um período próspero para o amor e a amizade, você está cooperando com os outros e eles estão retribuindo o favor. Você parece atrair mais facilmente pessoas que o apoiam ou que incentivam seus objetivos de felicidade em sua vida. Você se sai particularmente bem em situações individuais, com um parceiro, conselheiro ou algo semelhante. A carta final destaca a inocência. Somos todos inocentes em nossa verdade essencial. Liberte-se de sentimentos pesados e permita que qualquer culpa, raiva ou reprovação que possa obscurecer sua visão do amor se dissolva. Desfrute da paz em seu coração e deixe-nos ajudá-lo a aliviar qualquer fardo emocional. Lembre-se de que seu eu interior sempre o guia. Continue brilhando, queridos gêmeos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. O rei de copas. Esta carta sugere que gêmeos está hoje influenciado por uma forte energia emocional. Pode haver uma presença dominante em seu ambiente que impacte suas emoções. Lembre-se de manter a calma e não deixar que as emoções o controlem. O oito de ouros. A presença do oito de ouros indica foco no trabalho e no aprimoramento de habilidades. Pode ser um bom momento para se concentrar em suas responsabilidades profissionais e buscar a excelência no que você faz. Essa abordagem pode proporcionar estabilidade em meio a emoções confusas. O gráfico de touro. O aparecimento da carta touro destaca a importância da paciência e da estabilidade em sua vida neste momento. Você pode encontrar situações que exijam uma abordagem calma e prática. Não se deixe levar pela impulsividade, mas adote uma atitude firme e constante. O set de paus. Esta carta indica que você pode estar enfrentando alguma resistência ou conflito. Pode ser necessário defender as suas opiniões e decisões contra pessoas que procuram impor a sua vontade. Mantenha-se firme em suas convicções, mas escolha suas batalhas com sabedoria para evitar ficar exausto emocionalmente. O quatro de espadas. A presença do quatro de espadas sugere que é fundamental reservar um tempo para descansar e refletir. Pode haver situações emocionais que o estejam esgotando e é essencial dar espaço à sua mente para se recuperar. Considere meditar ou encontrar momentos de tranquilidade para equilibrar suas energias. Hoje, gêmeos, você enfrenta um dia com fortes influências emocionais e desafios em seus relacionamentos. Ressalta-se a importância de manter a calma, focar no trabalho e ter paciência diante das adversidades. Defenda seus valores, mas também cuide do seu bem-estar emocional, encontrando momentos de descanso e reflexão. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Você tem o poder, gêmeos. Pode haver momentos em que você se sinta inseguro sobre suas capacidades para seguir sua vocação profissional. Você pode se sentir inseguro sobre o poder que possui ou sobre como obter os recursos necessários para avançar. Felizmente, você pode se sentir mais cautelosamente otimista sobre sua capacidade de transformar sua carreira quando o sol em Capricórnio faz cestil com Netuno em peixes. O cestil pode aludir aos talentos, habilidades e recursos que você já possui e que pode usar a seu favor para avançar em sua carreira. É hora de planejar! Ter cuidado financeiramente está na agenda e quanto mais você planejar e se preparar hoje, mais conseguirá encontrar uma resolução positiva. Talvez seja necessário cortar alguns itens aqui e ali, mas usar sua mente criativa para fazer ajustes acabará funcionando a seu favor. Quanto mais você gasta tempo se interiorizando e avaliando sua situação financeira sob uma nova perspectiva, melhor você se sentirá e mais ideias novas surgirão. Seja gentil consigo mesmo e não espere muito de si mesmo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 17 de janeiro são 16, 24, 15, 37, 42, 9. Amor diário. Sua sensibilidade e intuição brilharão hoje, gêmeos. Com o poderoso sol brilhando no céu em sua oitava casa solar de intimidade, ele lançará faíscas para o majestoso Netuno no céu. É muito provável que você se sinta apoiado por um universo amoroso e deseje compartilhar essa energia incrível com seu parceiro. Presenteie-se com uma refeição deslumbrante em casa ou em um jantar romântico. Fale sobre como foi a primeira vez que vocês dois se apaixonaram. Se for solteiro, agora é o momento de tentar encontrar alguém que tenha um toque místico e espiritual. Seus relacionamentos românticos dão sentido à sua vida? Você se sente espiritualmente realizado através deles? A lua está em peixes e na sua décima casa e convida você a refletir sobre essas questões. Os relacionamentos são muito mais fortes quando sentimos que aqueles com quem estamos conectados compartilham crenças e filosofias semelhantes às nossas. Não quer dizer que você não deva ter divergências com seu parceiro, pelo contrário, esses dias seriam um ótimo momento para entrar nesse tipo de discussão. Isso permite que você se conecte em um nível espiritual e não apenas emocional. Apenas certifique-se de que você e seu parceiro concordem sobre os fundamentos da vida, pois assim seu relacionamento servirá como uma propulsora para você se desenvolver onde deseje em sua vida. No trabalho Você pode ficar preso entre o interesse de sua família e seu interesse profissional. Escolha pelo bem-estar de sua família e deixe outras coisas de lado por um tempo. Você tem muita sorte em questões financeiras. Você pode até dar um manse e ganhar é bastante provável. Todos os seus investimentos feitos neste momento lhe renderão bem no futuro. A luz está em peixes hoje e na sua décima casa. Você se sente espiritualmente realizado com o que faz? Isso conecta você a algo maior que você? Isso dá sentido à sua vida? Todas essas são questões relevantes para refletir hoje. Pergunte a si mesmo o que você precisa em seu trabalho para que todas essas coisas façam parte de sua realidade. É tão fácil manter a vida prática e a espiritual separadas, mas uma verdadeira vida espiritual é aquela em que esse sentimento de sacralidade e totalidade permeia todas as áreas da sua vida, incluindo a sua carreira. Saúde Você não está dormindo bem desde os últimos dias. Se continuar assim, em breve você terá insônia. Portanto, estabeleça um horário apertado para levantar da cama e ir para a cama em um horário fixo. E siga-o como se fosse um ritual. Para uma melhor orientação, ouça sua própria intuição, que também apontará para os fatos declarados acima. Este trânsito aprofunda sua conexão com seus sentidos, você pode sentir uma sensação de maior sensibilidade e consciência emocional. Você pode optar por se concentrar em seus relacionamentos e expressar seus sentimentos de forma honesta e aberta, gêmeos. Use cristais como quartzo rosa ou ametista para melhorar seu bem-estar emocional e como alimentos como folhas verdes e mirtilos que podem ajudar a apoiar o sistema nervoso. Para cuidar de si mesmo, passe algum tempo na natureza ou conecte-se com seu lado criativo por meio da pintura ou da escrita. Família e amigos Agora você será capaz de descobrir com que tipo de parceiro deseja passar a vida. Sim, você está certo. Você deve buscar o amor e não se casar por ganhos financeiros. Você pode se deparar com aquela pessoa perfeita e um frio na barriga ao ver essa pessoa será um indicativo disso. Deixe sua intuição guiá-lo se as borboletas não conseguirem. Este é um dia realmente lindo para sair e se divertir, e se você conseguir encontrar um parceiro para acompanhá-lo, melhor ainda. A lua está se movendo através de sua aventureira décima casa de culturas estrangeiras e horizontes ilimitados, encorajando você a desviar o olhar do testado e comprovado e dar uma chance ao desconhecido. Você sempre adora uma surpresa, então isso não deve ser muito cansativo. À medida que ela avança, la luna se estenderá pelos céus para formar um ângulo extremamente bonito com abundante Vênus em sua sétima casa de relacionamentos românticos, encorajando você a se dobrar. Com tanta energia positiva no ar seria uma pena se esconder, então ligue para alguém especial e veja quantas cidades diferentes você consegue pintar de vermelho. Compatibilidade No trabalho, câncer Apaixonado, virgem Com sorte, leão Sua cor da sorte hoje Marrom Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas o dia que atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!